Fala galera! Beleza? Hoje a gente vai trabalhar a mesma música que a gente tem trabalhado aí, que é marinheiro só Porém, hoje a gente vai usar sons corporais, isso mesmo Você sabia que você tem um instrumento aí? Você e o seu próprio instrumento? Então a gente vai tirar sons hoje, por exemplo, do peito Mão aberta no peito, ó Beleza? A palma, são dois tipos de palma Palma fechada Palma aberta Palma fechada Palma aberta E o terceiro som que a gente vai usar é o som das bochechas, ó Fez a boca oval Beleza? E o último som vai ser o dos estalos Então vem curtir com a gente Os ritmos que nós vamos fazer aí na nossa música Pra você ver que legal Palma aberta E aí Tchau, tchau. Vamos ouvir agora o resultado da junção de todos os sons e ritmos? Vamos ver como ficou? De São Salvador Vamos ouvir agora o resultado da junção de todos os sons e ritmos? Vamos ouvir agora o resultado da junção? Vamos ouvir agora o resultado da junção de todos os sons e ritmos? Vamos ouvir agora o resultado da junção? Vamos ouvir agora o resultado da junção de todos os sons e ritmos?